Boa noite a vocês, é muito difícil para mim falar português, mas eu vou falar agora muito obrigado pela recepção, a toda a torcida, o antes, o hoje, o amanhã, e a torcida está junto com os jogadores, eu acho que vai acontecer coisa muito importante. Mais agora, vou falar em espanhol para explicar melhor. Primeiro, agradecer a Paulo, aqui ao diretor, ao presidente, por fazer todo o esforço possível para que eu esteja hoje a Candida, a hora de tomar a decisão, vendo o carinho que havia aqui, o que gosta do futebol a gente do Brasil e do gremio, isso me foi fácil, e nos últimos dias recebi um carinho incrível, do qual estou muito agradecido, e agora prometo que o que vou fazer é jogar ao futebol, fazer gols e tentar ganhar títulos para que o gremio não venha voltar onde tem que estar. Muito obrigado a todos e para preparar-se que este ano se vêm muitos festejos. Luiz Suárez, senhoras e senhores! Luiz Suárez, Luiz Suárez, Luiz Suárez, Luiz Suárez! Luiz Suárez!